Quando ouvi falar assim pela primeira vez Da graça dela Decidi que o mais seguro era desistir Foi então que ouvi de perto a sua timidez Dançar com ela Desejei sumir no escuro sem me despedir Você sempre quer alguém que te escute Alguém que seja forte Pra você eu não somava nessa equação É amor, isso não se discute Você deu muita sorte Matemáticas são dois, zerando a solidão Quando você me contou pela primeira vez Quem era ela Disse por favor esconde as coisas que escrevi Eu queria ser sublime, ser superior Mas há sequelas E eu não quero disfarçar, fingir que sou feliz Você disse que ela andava insegura Isso era muito óbvio Só um lado é sempre o certo nessa relação Tão blazer com dor de crise e ciúme De cara limpa sóbrio Tudo em nome do seu ego vira diversão Tão blazer com dor de crise e ciúme De cara limpa sóbrio De cara limpa sóbrio Tudo em nome do seu ego vira diversão Oh 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 Obrigado.